No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo, esse quadro maravilhoso que vocês adoram aqui no canal onde eu analiso na tela do meu computador o currículo de vocês que são inscritos no nosso canal ou que acessam lá o nosso site Preste muita atenção, eu quero que você observe muito bem esse vídeo porque a análise de currículo é um quadro que vai ensinar para você como se colocar em boas posições no mercado de trabalho Você pode perder grandes oportunidades porque o seu currículo está mal feito, porque o seu currículo tem campos que você não deveria colocar Então presta muita atenção nesse vídeo, nesse quadro como um todo, para que você fique um expert nessa área de currículo Isso é muito importante, tá? Então roda a vinheta meu amigo Lucas, enquanto a vinheta roda, curta esse vídeo e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo e Cursos E no vídeo de hoje nós vamos para mais uma análise de currículo Eu quero te pedir, encarecidamente, que você envie esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis Pessoas que você conhece, que está desempregada, ou pessoas que querem conseguir o primeiro emprego Jovens que estão entrando no mercado de trabalho, apresenta o canal do Papo e Cursos para essa pessoa Ela vai te agradecer muito por isso E você está nos ajudando também a cumprir a nossa missão Que é ajudar jovens e adultos a ingressarem no mercado de trabalho Os melhores empregos da cidade e região, tá? Quero falar para você também, antes de mostrar para você aqui na tela do meu computador Do nosso site de cursos grátis Se você quer melhorar o seu currículo, você vai entender que a melhor forma de fazer isso É através de qualificação profissional Então o Papo e Cursos, disponível para você, esse site aqui, papocursosonline.com.br Nesse site você pode fazer cursos gratuitamente Você não vai pagar nada para assistir às aulas, para fazer a prova A única coisa que você vai pagar, se você quiser, é a taxa do certificado no final O certificado não é obrigatório, o preço é R$39,90 Porém, se você utilizar esse cupom aqui, como você é uma pessoa linda, maravilhosa Que está aqui assistindo o vídeo e o canal vai ganhar esse cupom desconto, cupom primeira vez E o certificado vai cair de R$39,90 para apenas R$24,95 Está muito barato Aproveite essa oportunidade para se qualificar Antigamente, galera, eu tinha que sair daqui da minha cidade Que é 50km de João Pessoa Tinha que pagar a passagem de ônibus Tinha que pagar o curso lá, que eu ia fazer no Senac Todo dia, durante a semana, eu tinha que ir para o curso Ia e voltava, às vezes ficava sem lanchar, porque eu não tinha dinheiro para lanchar Então, esse tipo de esforço era o que eu fazia lá atrás para fazer curso E você tem a oportunidade de fazer no conforto da sua casa Os cursos do Papo Cursos Online, que são realmente surreais Você vai amar, tá? Aproveita Sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador Onde eu vou analisar três currículos no vídeo de hoje E no vídeo de hoje, nós vamos analisar o currículo da Jennifer Raissa Ela que é do Maranhão, 17 anos Da Vânia Verônica José Ela que é... Deixa eu ver qual que é a cidade Tô vendo aqui que tem IFBA Talvez seja da Bahia, né? E o currículo do Sérgio José E Delfonso Ele que é... De qual cidade aqui, meu Deus do céu? Deixa eu ver se eu acho São Paulo Os três currículos analisados no vídeo de hoje Vamos começar pelo da Jennifer Raissa abaixo Ela tem 17 anos Colocou aqui um... Começa com um milhão de pessoas no currículo Que é o correto Colocou um perfil proativo Um relacionamento interpessoal Com clientes Honestidade Alto elogio em currículo Eu não recomendo que você coloque Eu gosto que você coloque de fato aquilo que você tem Que pode comprovar que tem Porque às vezes você se diz proativo E você não sabe nem o sentido da palavra direito Então é importante que você coloque aquilo que de fato Você tem de comprovação, sabe? Certificação De curso De experiência Isso é muito importante Colaridade Ensino médio Cursando terceiro ano Ok? Experiência em busca do primeiro emprego E não tem nenhuma qualificação profissional Jennifer, minha querida Pelo amor de Deus Não faça isso, tá? Não coloque seu currículo Sem nem experiência Sem curso na área Isso é um dos maiores erros Que os jovens cometem Por isso eles deixam tanto currículo Nem esqueçam o chamado pra entrevista Porque fica um currículo muito fraco Presta atenção vocês aqui Currículo com 5 cursos abaixo É um currículo muito ruim Pode jogar no lixo, cara É muito difícil conquistar bons empregos Com currículo desse tipo Currículo entre 5 a 10 cursos Já é um currículo mais ou menos Ele deixa de ser ruim Tá? Mas ele ainda é fraco De 10 a 15 cursos Já considera um currículo bom Nas mentorias de papo curso Eu já falo pro pessoal A partir de 10 cursos Já comece a deixar currículo Porque vai dar bom 15 cursos acima Já é um currículo excelente Então quanto mais cursos Você tem no currículo É melhor pra você, tá? Vem aqui Então essa seria a minha recomendação Primeira recomendação Fazer mais cursos Tem que ter curso Se não tiver Fica complicado E aproveite, né? O site do papo curso online Pra isso Você vai poder fazer cursos Um preço muito acessível E outro ponto também Esse currículo aqui Eu recomendo que você utilize O modelo que nós Utilizamos pra todos os alunos Aqui no canal Tá na descrição Tem um vídeo Como fazer um currículo passo a passo Você clica nesse vídeo Assiste ele Pra entender o que deve O que não deve Contê no currículo E aí você vai baixar o modelo E vai fazer da forma Como eu recomendo no vídeo Tá bom? Só substituir seus dados A Vânia Verônica Ela começa aqui Com um currículo Que tem campo um do lado E campo do outro, né? E no caso Duas colunas Eu recomendo Que utilize Um currículo De cima pra baixo Tá? Vânia Ela colocou aqui Como jurista O objetivo dela Contato Ela é da Luanda Tá? Ela é de Luanda Tá vendo aqui Você sabe que era da Bahia Imagina De Luanda Eu gosto Dessa audiência Do canal do Papo Custo Pessoal de várias regiões Do Brasil também Brasil inteiro E também de fora Do território brasileiro Nos acompanhando Pessoas de Portugal Pessoas da Angola Moçambique Luanda Todo o pessoal É muito bom ver isso Então ela colocou aqui Direito do trabalho Segurança social Direito processual civil Direito penal Direito fiscal Licenciamento em direito Universidade de AMPAG E ensino médio Se você já passou Pelo ensino médio Não precisa você Colocar ele aqui Por quê? Porque todo mundo sabe Quem chega no superior É porque já fez O ensino médio Então não precisa você Colocar Entendeu, Vânia? Formação complementar Técnico de assistente jurídico Consultoria jurídica e laboral Atendimento e atitude Perante ao cliente Produtos bancários Em meio de pagamento Operação internacional De mercado cambial Gestão de administração Formação de empresas Formação técnico administrativa Informática Entrenhamento profissional Curso base de seguros Recursos humanos Técnico de recursos humanos E aí por aí vai Assistente de recursos humanos Na Mastermind Responsabilidade Processamento de salário Coordenação Consultoria jurídica Da Assonad Em 2022 E docente do ensino médio No Instituto Médio De gestão antelária De turismo Educação e oriental Currículo muito bacana Da Vânia E o que é que eu Sugiro aqui É que você também Assista o vídeo Como fazer um currículo Passo a passo E estrutura o seu currículo Da forma que eu recomendo Foto em currículo Somente se a empresa solicitar A empresa que você vai mandar Se ela solicitar Você manda Se não Não precisa ser currículo Com foto Tá bom? Sérgio José Indelfonso Ele também tem Coloca foto em currículo E mais uma vez Só se a empresa solicitar Você coloca Profissional administrativo Ou seja O objetivo dele Sou brasileiro Sou ter nascido em 78 Tenho CNH Contra para viagens E residir em outras cidades Destaca a mim A atenção multifuncional E organização Com um breve perfil aqui Experiência Repositor de mercadorias Estágio administrativo Teve também Atendimento ao cliente E controlador de acesso Trabalhou pouco tempo Na parte administrativa Histórico acadêmico Baixado de administração MBA em logística E suplex share MBA executivo Em administração De materiais e logística MBA executivo Em gestão financeira MBA executivo Em gestão De contabilidade E finanças MBA em gestão financeira Controla de auditoria Em inglês Contrato de trabalho Sebrae Secretário IFRS Me poupo Invisto com Natália Arcuri MBA em inovações E empreendimentos Empreendedorismo Operador de micro Ferramenta Bom, tem vários cursos aqui Cara, isso é muito bom Deixa o currículo muito preparado Minha recomendação também Vai pra você, Sérgio Que você assista ao vídeo Como fazer um currículo Passo a passo Que está na descrição E aí você Utilize aquele modelo De currículo Eu recomendo lá Seria essa minha orientação Eu vejo o seu currículo Um cara muito preparado Muito bom Que certamente É um currículo Que é difícil de ser ignorado Caso haja Uma seletiva E você manda seu currículo Pra vaga de Cidade administrativa Tá? Acho um poder muito grande No teu currículo E parabéns por isso É continuar na pegada de qualificação Quanto mais cursos Você fizer melhor E aí entregar No máximo Em empresas possíveis Tá bom? Turma, vou ficando por aqui Se você gostou do conteúdo Do vídeo Já deixa o seu like Se quiser que eu analise O seu currículo também Você manda pra cá Tá? E não esquece Comenta aqui no vídeo também O que você está achando Qual desses três currículos Da análise de hoje Você mais gostou Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS